Pedra d'água, município do litoral norte do estado da Paraíba, composto por oito bairros e com 16.997 habitantes, distribuídos em uma área de 146 quilômetros quadrados de extensão. Emancipado em 20 de dezembro de 1961, que se destaca pela gratuidade da água, Pedra d'água é uma das poucas cidades do Brasil onde não se paga água. Antes, conhecido como Vila de São João de Mamanguape, devido a um homem conhecido por João Batista, que conseguiu muita riqueza e construiu uma capela. Daí, o começo da história da cidade, Vila de São João Batista, logo depois Pedra d'água. Até hoje, as homenagens a São João Batista são visíveis em Pedra d'água, onde o mesmo tornou-se o padroeiro da cidade. Para os turistas, Pedra d'água oferece o Parque da Nascença, onde se destaca a utilização de piscinas públicas abastecidas por fontes naturais. Pedra d'água apresenta altitude média de 50 a 100 metros. Compreende platôs de origem sedimentar que apresentam grau de entalhamento variável e é marcada pelas suas belezas naturais, onde se destaca os requícios de mata atlântica, ainda preservada, e os rios temporários e seu relevo. O município de Pedra d'água destaca-se na economia da região e no contexto nacional como sendo o maior produtor de abacaxi da Paraíba e tendo a melhor qualidade desta fruta e da monocultura da cana-de-açúcar. Prefeitura Municipal de Pedra d'água Juntos, construindo nossa cidade!